Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, funcionários, assessores que estão aqui nesse plenário, a todos que chegaram, sejam bem-vindos, ao nosso policial militar, seja bem-vindo também, bom serviço. Senhor presidente, eu não posso falar de outro assunto hoje que não seja o que está movendo todo o país a greve dos caminhoneiros. Senhor presidente, eu até fiz um vídeo ontem, lancei na rede social, porque todo mundo sabe que eu sou contra a greve, sou contra manifestações, pelo meu princípio, pela minha formação, eu sou assim. Mas, nesse caso, nós temos que repensar o que está acontecendo. Infelizmente, nós chegamos num ponto que já estava sendo anunciado há muito tempo, há muito tempo, o povo vem reclamando do excesso do preço da gasolina, altíssimo, pedágios altíssimos. O brasileiro paga imposto em tudo o que ele faz. Tudo o que ele faz, ele paga imposto. Não basta esses impostos, para andar nós não podemos andar, olha o preço que está a gasolina, o diazinha, é um absurdo. Então, eu quero dizer aqui publicamente que eu sou favorável, sim, a essa manifestação, a esse movimento dos caminhoneiros, porque não pode continuar o país assim. E faço voz com os demais deputados aqui. Não é um momento, deputados, de nós pensarmos em ala partidária. Não é um momento que ele fala em partido A, B ou C. Porque todos os partidos estão contaminados e nós sabemos disso. Então, não vem de querer ninguém dar uma de santo aqui, não. Mas é o povo brasileiro que está sendo prejudicado. Hoje, todo mundo correndo atrás dos postos de gasolina com medo que vai faltar combustível. E vai faltar. Faltando combustível, vai faltar alimento. Me disseram hoje que o SEASA está às moscas. Não tem ninguém lá. Os carregadores que trabalham diariamente carregando material estão todos parados. E eles ganham por dia. Coitados. Não vão ter dinheiro hoje. Agora, a população vai ficar sem dinheiro. Não tendo gasolina, não vão trazer remédio. Não tendo gasolina, os serviços de emergência não vão funcionar. A polícia vai parar. Aí um deputado agora falou, pô, quando chegar no bolso dos deputados e senadores, eles vão sentir. Vão sentir já hoje. Porque está acabando o combustível para os aviões voarem. Vão ficar sitiados em Brasília. Concordo com a deputada que me antecedeu aqui, no sentido de que ninguém tomou uma providência. Vai esperar o quê? Vai esperar morrer pessoas? Vai esperar famílias, pessoas idosas, pessoas doentes falecerem para depois ver o que vão fazer? É uma pouca vergonha isso. Nosso presidente, senadores, deputados, governadores, nós, deputados estaduais, temos que fazer alguma coisa assim. Essa casa era para estar cheia hoje. Nós estamos em cinco, seis deputados, sete deputados aqui. Essa casa era para estar cheia hoje e todos os deputados exigindo alguma providência. E ninguém está fazendo nada. Parece que não está acontecendo nada. Então, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Senhor governador Márcio França, o senhor tem a caneta na mão. Tome a primeira providência que o senhor pode tomar. Abaixe os pedágios, saia na frente. Os pedágios, pedágios, as concessionárias ganham um absurdo com a cobrança de pedágio. Nós falamos ontem aqui sobre a cobrança de pedágio em motocicletas, o que eu acho um absurdo. Mas em cima dos carros, ontem nós vimos uma entrevista aqui, um deputado colocou, um caminhoneiro falando que gasta R$ 7.500 por mês de pedágio. Gente, isso é um absurdo, gente. E depois a gente vê no jornal aí o quê? Dinheiro sendo doado por alguma concessionária, 30, 35, 40 milhões para a campanha de governador. Da onde está vindo esse dinheiro? Do bolso do povo. Então, senhores e senhoras, eu quero dizer uma coisa. O povo vai sofrer? Vai. Mas eu queria pedir a todos que tenham paciência, que ajudem nessa situação, porque é o único jeito do governo, principalmente o governo federal, pôr a mão na consciência e ver que tem que mudar. Outra coisa, deputados, que eu não entendo. Eu sou muito burro. Se alguém souber, levanta a mão e me explica, por favor. Como é que nós podemos pagar R$ 4.500 num preço de um litro de gasolina? E lá na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia, na Argentina, eles pagarem menos da metade do preço de combustível, sendo que o mesmo combustível é fornecido pela Petrobras. Como é que pode isso? Me explica, eu não entendo isso. Como é que a gente pode pagar R$ 4,50 o preço do combustível? O que que é, Amanda? É um absurdo isso. É um absurdo a gente estar pagando isso. Então, nós precisamos, sim, apoiar esse movimento. Só que eu quero deixar bem claro que esse movimento também não pode fechar as rodovias no sentido de impedir os carros de passarem, porque as pessoas têm que trabalhar ainda quando tiver combustível, né? O socorro tem que passar. Falar em fechar marginal. Não, não façam o povo sofrer mais do que está sofrendo. A paralisação já é o suficiente, porque essa paralisação, sim, vai fazer sofrer o povo, infelizmente, vai faltar gasolina, logo daqui uns dois, três, dez dias, começará a haver um racionamento de alimentos, o que é muito grave. E essa responsabilidade não é dos caminhoneiros, não é do povo, é do governo. É do governo que aceita que seja cobrado um absurdo em impostos, em combustível, em pedágio. Então, precisamos baixar urgentemente o preço dos combustíveis e aqui em São Paulo o preço dos pedágios. Senhor governador Márcio França, tome a dianteira, saia na frente, baixe os preços do pedágio em pelo menos 50%, que eu vou falar uma coisa para o senhor, mesmo baixando em 50%, as concessionárias continuarão lucrando. Não vão ganhar tanto como estão ganhando, mas vão continuar lucrando. Então, pense no povo. O senhor está em campanha, o senhor tenha certeza que, dando esse passo decisivo, o primeiro passo, o senhor ficará famoso em todo o país, porque é o primeiro que teve coragem em tomar uma atitude e ajudando o povo. E os senhores que são deputados como eu sou aqui nessa casa, nós temos que pôr a mão na consciência e lembrar que nós temos que vir aqui todos os dias pedir uma atitude do governo, porque o povo não pode continuar sofrendo o que vai sofrer com a falta de combustível, falta de alimentos, falta de socorro, falta de polícia. Nós precisamos mudar o nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.